E aí manão, beleza? Então, gravar o vídeo lá pra você da música Os Anjos de Lovo lá que você pediu, acho que foi o Abraão que pediu Eu vou gravar do jeito que eu peguei e do jeito que eu toco, saca? Não peguei igual o Braguinha faz lá, mas aí você escuta e você pesquisa, saca? Então, o groove principal de abertura, eu vou fazendo o groove e depois eu passo um pouco mais lento E a música rolando, então você vai pesquisar, saca? Do sim pro sostenido, um cromatismo Dá o play aqui Música Até que vira exalta a grandeza, e teus, e teus, Mas ele é sempre fiel, para te dar vitória. Para a sua luz e a 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 luz. Deus te abençoe toda batalha, Deus é o teu que faz. Até que vira exalta a grandeza, e teus, mas ele é sempre fiel, Te dar vitória aos anjos, e teus, e teus, e teus, e teus, e teus. A beija te adora Aia, aia, aia San Aleluia A honra, San O Senhor A honra San O Senhor A beija te adora San Aleluia A honra, San O Senhor A honra A honra A honra A menta A honra A honra At out E aí Vamos lá! Eu vou fazer a frasinha agora Já errei o tempo Eu só estou indo Eu quero fazer a frasinha agora Eu quero entender Eu quero entender E aí 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 A CIDADE NO BRASIL